Olá, tudo bom? Eu sou o Ricardo França e agora vou lhe explicar o que é que você recebe quando compra o plano especial. Primeiro que você recebe tudo o que eu falei no outro vídeo sobre o plano básico, ou seja, acesso à seção 1A e 1B. Agora, você comprando o especial, você além de ter acesso a 1A e 1B, você recebe acesso também à seção 2A e 2B. Nessa seção, você vai poder baixar o PDF, fazer a impressão e ainda vai ter acesso às videoaulas. Esse acesso é vitalício. Quer dizer que você pode acessar quantas vezes quiser por tempo indeterminado. Além disso, você recebe mais tempo de videocorreção. As videocorreções são aquelas avaliações que fazemos do seu desenho através de um vídeo, mostrando aonde você pode melhorar o seu desenho. Essa videocorreção é totalmente individualizada. É feita em cima do seu próprio desenho. E sim, são mais de 50 vídeos que você vai ter acesso. Será que você também vai receber cupons exclusivos? Sim, com certeza. E quanto à migração? Será que você pode migrar a qualquer momento para o plano prêmio? Sim, você pode migrar para o plano prêmio. Além do mais, uma vez no mês nós temos uma aula online. Uma live com os nossos alunos através do Zoom, que brincando chamamos de aula pré-Zoomcial. E aí, ficou animado para fazer o curso? Então, está esperando o quê? Venha desenhar conosco, porque desenhar é contemplar a vida.